Olá, acompanhem nossa programação acessando o rádio etvnk.com.br Hoje mais uma vez com o nosso dog Nobu-chan, seja bem-vindo, ele que nos protege. Meus amigos, uma pergunta para você que me ouve agora. Você já sentiu frio estando numa praia com calor, temperatura de 40 graus? É claro, isso é impossível, você sentir frio nessas condições, a não ser que você esteja dentro de uma geladeira. Calor aquece e o frio esfria, duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo. Por isso que a nossa bruxinha Majô lembra que no Brasil varonil tudo é possível. Anotem, confiram, os juízes supremos, 6 a 0 por enquanto, estão condenando 200 pessoas inocentes por atos antidemocráticos, terrorismo nas manifestações e invasões no Planalto em 11 de janeiro. Ao mesmo tempo, imagens divulgadas nas TVs mostram ações do próprio governo e vândalos destruindo as sedes do Planalto em ações certamente planejadas e depois executadas. Você pergunta, mas como assim, duas coisas não podem ser ao mesmo tempo iguais, é uma coisa ou outra, não é verdade? Por isso que a nossa tartaruguinha Camê também sempre diz, nós sempre falamos, que no Brasil varonil até urubu voa de costas e jabuti sobe em árvore com escadinhas e o São Paulo pode até ser campeão e a nossa tartaruguinha Camê já se prepara para a corrida dos 100 metros nas próximas Olimpíadas. É isso. Bom dia e até a próxima.